Mãe! Tá aqui pressa, tá aqui pressa Oi, Selva! Tchau! Ó, pessoal, vamos no coral, mas bem bonito Quem não cantou é pra cantar agora, hein? Eu não sei cantar Não tá bem, não sei cantar Um, dois, três Só pra ensaiar Eu tenho canto Pra se falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Oi, galera! Boa noite! 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 Boa noite!